Após decisão judicial de não manter mais presos em delegacias de Terezina, o Ministério Público, através do promotor da vara de execuções penais, Eloy Pinheiro, quer o cumprimento desta decisão. Ele determinou que seja feita a retirada dos presos dos distritos, sob pena de que seja estabelecida multa diária em caso de descumprimento da decisão. O MP já concedeu dois prazos ainda este ano para as delegacias. O primeiro foi de 30 dias para a execução da retirada desses presos, seguido de um novo prazo de 60 dias e o problema ainda não foi resolvido. O promotor anunciou que vai solicitar ao Judiciário que fixe multa diária ao gestor por descumprimento. Para ele, os policiais civis se ocupam mais cuidando de presos do que investigando os crimes. Eloy Pinheiro também afirmou que o julgamento dos processos deve ser acelerado, a fim de evitar que o preso passe mais tempo que o necessário nas delegacias de polícia.